Vou ficar Esta é a sequência fenomenal da top 10 do Brasil Superbrisa do som Superbrisa do som Superbrisa do som A roxinha número 1 Superbrisa do som Superbrisa do som Oh yes When no one seem to have no pity Oh no Esta é a sequência fenomenal da top 10 do Brasil Could be crucial And every mistake you make Could be detrimental Life can be so hard Sometimes there's a reward Vou ficar A roxinha número 1 Vou ficar Vou ficar A look a beleza Superbrisa do som Brisa do som A radio Que o reggae não promou Here we come To the rescue Protecting the lives Of the innocent ones Always wear a smile But cool and deadly On the inside There's no way for you to run Oh no Superbrisa do som Brisa do som A roxinha número 1 Vou ficar Maluca beleza Vou ficar Maluca beleza Superbrisa do som Brisa do som Do som A radiola Que o reggae não promou Esta é a sequência fenomenal da top 10 do Brasil Superbrisa do som Superbrisa do som Living in the ghetto of a city Oh yes When no one seem to have no pity Oh no Superbrisa do som Brisa do som A roxinha número 1 Could be crucial And every mistake you make Could be detrimental Life can be so hard Sometimes there's a reward Superbrisa do som Superbrisa do som Maluca beleza Vou ficar Maluca beleza Superbrisa do som Superbrisa do som Superbrisa do som Superbrisa do som Brisa do som Do som A radiola Que o reggae não promou I'm really on the inside There's no way for you to Oh no Superbrisa do som Brisa do som A roxinha número 1 Maluca beleza Vou ficar Maluca beleza Vou ficar Maluca beleza Vou ficar Maluca beleza 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 Maluca beleza